Patrícia Pilar manda recado a Regina Duarte sobre Bolsonaro e o que diz comove o país. A atriz Regina Duarte parece que está mesmo apoiando e torcendo para que Jair Bolsonaro ganhe as eleições para presidente. Prova disso, nos últimos dias a famosa fez inúmeras postagens contra o PT, que tem o candidato Fernando Haddad que disputa o segundo turno com Jair Bolsonaro. Regina Duarte fez essa postagem em seu Instagram e ela diz assim, salário mínimo 954 reais, bolsa presidiário 1319 reais e 18 centavos. Tem certeza que o PT sabe governar? Ela recebeu apoio de muitos seguidores de Bolsonaro que estavam dizendo, é 17, é 17 na cabeça. Já Patrícia Pilar que apoiou seu ex-marido ou então Ciro Gomes, ela que já assumiu sua posição contra Bolsonaro, ela fez questão de mandar um recado para sua amiga. Ela diz assim, com toda a minha admiração e respeito que tenho por você Regina Duarte, faço aqui uma ponderação. De antemão te digo que nunca fui petista. Minha preocupação é com o Brasil. Administrar um país tão complexo como o nosso não é fácil e muitos erros foram cometidos. Mas você acha que a solução neste momento é votar em um candidato que nunca administrou uma rua sequer? Que se apresenta como o salvador da pátria, mas não tem o menor conhecimento sobre economia, saúde e educação? A apoio e a violência que ele prega só trará ainda mais violência. Violência que já pode ser sentida hoje em nossas ruas. Falo principalmente das minorias, pretos, pobres, LGBTs, índios e etc. Um governo ruim pode ser trocado em 4 anos, mas a destruição do nosso tecido social pode levar décadas. Pense nisso com carinho. E você, o que pensa desse assunto? Deixe seu comentário. Ele é sempre importante. E curta o vídeo. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto